A CIDADE NO BRASIL Quero dizer que vou estar aí nos dias 3, 4, 5 e 6 de maio Para que nós venhamos a ter um tempo de ativação Um tempo de capacitação no meio dessa juventude Eu creio que vai ser um tempo muito precioso Onde vamos estar aí liberando o amor de Deus E capacitando essa juventude para fluir Um novo tempo de ativação para essa juventude Então nos vemos lá nos dias 3, 4, 5 e 6 de maio Conectados com os céus da Bahia É o que eu creio que Deus vai fazer no meio dessa juventude Graças e paz, xalão Teu olho transbordou Agora eu quero encontrar Aquele que me trouxe a paz E a vontade de cantar Cantarei o teu amor Cantarei o teu amor Cantarei com tudo que tenho e sou Pra de Senhor Cantarei o teu amor Cantarei o teu amor Cantarei com tudo que tenho e sou Pra de Senhor Se inscreva no canal